Olá Legião Sinistra, sejam bem-vindos ao meu canal. A lenda de Bloody Mary, também é conhecida por lenda da Mary Vort, ou Mary Valles. No Brasil, a história, foi traduzida para a lenda da Maria Sangrenta, ou então da Bruxa do Espelho, Maria Degolada ou até mesmo Loira do Banheiro. Porém o ritual para invocá-la permanece o mesmo. A lenda nos diz, que há uma maldição para aqueles que pronunciarem o nome Bloody Mary, três vezes na frente do espelho, depois de ter feito isso aparecerá a uma mulher horripilante que irá matá-lo, e desfigurar seu rosto ou arrancar seus olhos. Uma das versões para a origem da lenda de Bloody Mary, conta que essa mulher viveu no tempo da Inquisição, quando as bruxas eram perseguidas para serem queimadas vivas, e desta forma ocorreu sua morte. Dizem que ela amaldiçoou a todos que repetissem seu nome. Outra lenda, mais contada aqui no Brasil, diz que Mary, era uma mulher muito bonita, e que devido a um acidente de carro, ficou com o rosto inteiro desfigurado. As suas cicatrizes ficaram tão feias que a mulher era objeto constante de zombarias e humilhações, por isso ela fez um pacto com o demônio para se vingar de todas as pessoas que ousassem a chamar pelo seu nome. A origem da lenda de Bloody Mary, é frequentemente confundida com a Maria da Inglaterra e a Elizabeth Bathory, que é considerada uma versão feminina da lenda de Vlad, ou Empalador, aquele mesmo que inspirou o personagem do Conde Drácula. Em 1978, o escritor Janette Langlois publicou um livro intitulado como Mary Valles. Neste livro, o escritor tentou explicar a lenda urbana que naquela época já era conhecida. O livro era baseado em versões de pessoas que teriam testemunhado a aparição de Mary. Em outra versão desta lenda urbana, contam que uma criança disse o nome de Mary, 47 vezes na frente do espelho, até que uma mulher saiu de lá com uma faca na mão e uma verruga enorme no nariz. Simon J. Bronner publicou um livro em 1988 intitulado como Rituais Mary Vort, onde ele conta uma versão diferente da origem de Mary, que aparentemente seria uma mulher assassinada em uma floresta atrás de uma escola. Segundo este livro, para chamar Mary, é necessário furar um dos dedos com um alfinete e depois, de olhos fechados, deve-se pronunciar por 10 vezes a frase. Eu acredito em Blood Mary, e quando os olhos forem abertos, poderá ser visto uma menina no espelho com cabelos longos, pele pálida e um corte em seu rosto. A explicação para ter que chamar Blood Mary na frente de um espelho deve ser ao fato de que no mundo espiritual, acredita-se que os espelhos são uma espécie de portal entre o mundo dos espíritos e o nosso. Confira agora, no vídeo de hoje, 4 aparições da Blood Mary, capturado por câmeras. A explicação para ter que chamar. A explicação para ter que chamar. A explicação para ter que chamar. So excited. Hey. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. This is really stupid, you guys. Shut up! She's not gonna come if you don't believe. Hey, you gotta be patient. Nothing's happening. Levi, she's on her way. Is she like you? Where is she supposed to be? These are stupid. She's coming. Okay. Whatever. This sucks. I told you, she's here. What is that? It's Bloody Mary. No. Yes. No. Stop touching me. We're not touching you. Shut up, Levi. All the way over here. Wait. Christian, do you see that? Yo. Yo. Levi, Levi. Levi, she's right there. Levi. 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 Why are you guys freaking out? Nothing's happening yet. She's right there. Are you okay? What? Are you okay? Dude, Levi. Levi. What's up? What? Are you okay? Yo, what the heck? What? Alright, show what that mean. Alright, yo. What's up, man? It's Trey. We doing this Bloody Mary. This proves if it's really real. Earlier when we did it, and we saw a light, like an arrow on the wall that wasn't there. And, what's your name? Miguel. Miguel. His iPod, when he came here, it said, he had 643 songs on it. We just looked at it, and now it says 666. So some real shit, some weird shit going on. Go ahead. Y'all ready? Stop Superman-ing. Alright, y'all ready? Alright, go ahead. Bloody Mary. 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 Oh, I see that shit too. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bad times each, go. Bloody Mary. 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 Look directly in the mirror and say Bloody Mary five times. 1, 2, 3 Bloody Mary Come on, Daze and Mark Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Bloody Mary, Bloody Mary What the sh... Um, nothing happening Just say it, say it Bloody Mary Just keep saying it, Bloody Mary, Bloody Mary There's something behind us Is that this, oh shit What the heck is that? That's not your head What is it? Oh, that's his head No, no, on the camera What the fuck What the hell Mark, come look at this fucking camera, Joe What the heck is that? Turn it back off, turn it back off What is that? What is that right there? Turn it on What is it? It ain't shit out there Turn it off, turn it off Turn it back off Turn it back on Turn it back on Hurry up, hurry up Put it up there again What the fuck Turn the light on Turn the light on What the sh... Joe, I'm going, I'm out I'm going Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary My heart's starting to raise Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary All right Lights Last one, all right Lights Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Oh my God, my heart's like dropped Nothing happened yet I thought that last switch Something was supposed to happen Maybe in the mirror Oh my God, I'm going to chill Why is there nothing showing? I don't know Is that supposed to happen by now? I'm not sure I'm not sure Are we safe? Is it not going to work? Are we good? Holy fuck I guess it's not working Oh my God It might like work On camera But Maybe like when you're editing You'll see something No, not camera I don't know Let me know guys In the comments You'll see What the fuck No, 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 no Don't turn it Don't turn it Don't turn it Don't turn it What? Bloody Mary Are you here Oh my God Where's the light? Where's the light? Oh my God Oh my God My camera's not focusing at all My camera's not focusing at all It's not focusing At all I don't want to touch the mirror Flip it Flip it You touch it You're filming You touch it Alright, my camera's focused Just touch it Here Give me Give me Give me Give me Nice Alright, so here we are guys Like I said before We're going to do the Bloody Mary thing You know Like I said before I'm not that much of a believer You know Normally I'd be doing Some sort of workout video Or something As you can see It doesn't really work But That's why we're doing this So You know I've heard You know You can do it Three times Or 13 times I can't count that many times On my hands And I don't want to take my socks off So We're just going to do the three times Because I don't think it matters either way But Here we go Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Really? God damn it I'm trying to film What the Holy shit What the fuck God damn it Holy fuck 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL